Fala rapaziada, nesse vídeo eu trouxe 10 animes incríveis e dublados que você provavelmente não conhece e bora pro vídeo. O primeiro é Mushi Bujiou. Uma ameaça de enormes insetos semelhantes a monstros está assolando a terra de Edo. Muito poderosas para serem subjugadas por pessoas comuns, as criaturas são caçadas pelos Insect Magistrates, um grupo de guerreiros especializados em várias artes secretas e estilos de combate. Para aumentar sua força, eles convocam Jinjuroto Tsukishima, o mestre espadachim da província de Tsugaru. Devido a um infeliz incidente, no entanto, Jinjurou é incapaz de atender a chamada e envia seu filho, Jinbi, para servir em seu lugar. Determinado a espiar o incidente causado por sua própria covardia, Jinbi concorda em viajar para Edo e se juntar aos Insect Magistrates. O próximo é Saijaku Murai no Bahamut. Lux, um ex-príncipe de um império chamado Arcadia que foi derrubado por meio de uma rebelião cinco anos antes, invade acidentalmente a área de banho de um dormitório feminino e vê a nova princesa do reino, Lisechart, nua, provocando sua ira. Lisechart então desafia Lux para um duelo drag-ride. Drag-heads são antigas armas mecânicas blindadas que foram escavadas em ruínas em todo o mundo. Lux costumava ser chamado de Drag Knight mais forte, mas agora ele é conhecido como Drag Knight invicto mais fraco porque ele absolutamente não atacará em batalha. Após seu duelo com Lisechart, Lux acaba frequentando a academia feminina que treina membros da realeza para serem Drag Knights. O próximo é Plunderir. Em um mundo pós-apocalíptico dominado pelos chamados números, cada humano terá sua identidade marcada com seu próprio conde, que pode definir qualquer número relacionado à sua vida. Que seja a distância percorrida ou a quantidade de elogios que outros lhes deram, esse conde pode levá-los ao abismo quando cair a zero. No ano 305 do calendário oceano, inerdou uma missão de sua mãe, cujo conde se depreciou a zero, para procurar o lendário Barão Vermelho. Em sua aventura, ela conhece um espadachim meio mascarado chamado Lichite, que tenta esconder sua identidade, já que ele é conhecido como um degenerado por ter um conde incrivelmente baixo. O próximo é The King's Avatar. Amplamente considerado como um pioneiro e jogador profissional de primeira linha no jogo multiplayer online Glory, Isshio é apelidado de Battle God por suas habilidades e contribuições para o jogo ao longo dos anos. No entanto, quando forçado a se aposentar da equipe e deixar sua carreira de jogador para trás, ele encontra trabalho em um kibercafé nas proximidades. Lá, quando Glory lança seu décimo servidor, ele se joga no jogo mais uma vez usando um novo personagem chamado Lord Grimm. As primeiras conquistas de Isshio no novo servidor chamaram imediatamente a atenção de muitos jogadores, bem como das grandes guildas, deixando-os a pensar sobre a identidade deste jogador excepcional. No entanto, enquanto ele possui 10 anos de experiência e conhecimento profundo, começar de novo sem patrocinadores nem com uma equipe em um jogo que mudou ao longo dos anos apresenta inúmeros desafios. O próximo é Hero Return, um jovem chamado Lin Ji, que vivia uma vida discreta e não dá a mínima para o mundo. No entanto, no fundo, ele é um cara justo que agirá sempre que a situação exigir sua ajuda. Sem o conhecimento de muitos, até mesmo de seus colegas, que ele é o Alter Ego de Zero, o primeiro super-herói real que apareceu antes da humanidade. Ele já foi capaz de salvar o mundo da destruição há 5 anos e seu heroísmo inspirou muitos super-heróis a agir, mas ele desapareceu de repente, e agora, Lin Ji estava envolvido com super-heróis pequenos, mas decentes, e ele encontrará seu caminho de volta ao caminho que abandonou há muito tempo para se tornar um herói que lutou pelo bem comum que desprezava o sistema miserável que a organização de super-heróis se tornou. O próximo é Yoken no Majutsu-Shi. Todos conhecem o soldado mais poderoso, o Iseblad Magician, que levou o país à vitória há 3 anos, mas poucos sabem seu verdadeiro nome em Rei White. Depois de passar por uma guerra sangrenta, Rei se matrícula na Arnold Academy, pronto para experimentar uma vida normal, um luxo que ele nunca teve. Para alcançar esse objetivo, ele mantém em segredo sua identidade como Iseblad Magician, as cicatrizes do passado ainda o assombram até hoje. Apesar de ser condenado ao ostracismo por ser um plebeu, Rei faz amizade com a orgulhosa, mais gentil Amélia Rose, a musculosa Evian Armstrong e a tímida e estudiosa Elisa. No entanto, uma conspiração está espreita nas paredes da academia, e Rei é encarregado de caçar um espião cujos motivos permanecem obscuros. Para proteger seus novos amigos e as pessoas que ele ama, Rei fará o que for preciso, mesmo que isso signifique confrontar seu passado. O próximo é Azura Kree. A história é uma semisséria escola acção-história gira em torno do protagonista principal, Tomoru Natsumi. Ele é perseguido pelo seu amigo de infância, Missou Minakami, que se tornou um fantasma depois de um acidente de avião três anos antes, que Tomoru quase não sobreviveu. Ele aproveita a oportunidade para viver por conta própria, quando ele entra na escola de alta em seu novo local de residência, Meiyotei, e começa a desfrutar de uma vida escolar despreocupado alta. Sua vida muda quando uma bela garota chamada Kurosaki Shuri aparece com um tronco que ela afirma irmão Tomoru, o Nautaka Natsumi, pediu-lhe para entregar a ele. A presença do tronco provoca o aparecimento de Kanadi Takatsuki, uma menina vestida como uma donzela santuário, que é depois do tronco. Tomoru está na posse do tronco, o que revela segredos sobre o mundo em que vivem. O próximo é Kaji no Jitsuryokusha. Grandes heróis e vilões diabólicos são os tipos de personagens que as pessoas desejam ser, mas não Sid Kajenou. Ele deseja se tornar o verdadeiro cérebro por trás de tudo, puxando as cordas e fazendo com que suas maquinações conduzam toda a história. Em sua vida anterior no Japão moderno, ele não conseguiu atingir seus objetivos. Mas agora, renascido em um mundo de magia, ele mostrará a verdadeira eminência da sombra. Como Sid finge ser apenas mais um personagem comum da máfia, ele recruta membros para sua, a falsa, organização Shadow Garden, com o objetivo de derrubar o misterioso culto que se esconde nas sombras. Com muitos improvisos, Sid lidera sua, a falsa, organização contra o nojento, ainda que surpreendentemente real, Diabolus Cult. O próximo é Campione. Campione é um título dado àqueles que podem matar um deus, podendo usar os poderes divinos que nenhuma mortal poderia utilizar e nem se igualar em poder. Cousa Najee Godou é um colegial de 16 anos que era o quarto rebatedor e receptor no time de beisebol do colégio, mas um ferimento acabou encerrando qualquer chance de um futuro promissor no esporte. O garoto viaja para Sardenha a pedido de seu avô para devolver uma antiga tabuleta de pedra a uma antiga conhecida chamada Lucrécia Zola. Na Sardenha ele acaba conhecendo Erika Blandelli, uma espadachim versada em magia e acaba sendo arrastado junto a ela para o caos resultante de uma disputa entre dois deuses. Em meio a essa crise ele acaba tendo que enfrentar o antigo senhor da guerra persa, Veretragna, em um combate mortal. Após matar o deus, Godou torna-se um campeone, um dos muitos títulos atribuídos a um matador de deuses. Agora ele precisa lidar com os problemas que vem ao receber esse título e que não são nada fáceis. O próximo é Build Vídeo Code Black. Eu posso ver. O jeito que eu posso ganhar. Desta vez eu vou vencê-lo. Então vem até mim de novo, a aceite. Bloom, jogador de almas. Em Nova Kyoto, uma cidade governada por o rei, o valor de uma pessoa é determinado por sua força no jogo de cartas comerciais Build Vídeo. Rumores circulam sobre novo Kyoto e seu rei. Se você derrotar o rei em Build Vídeo, qualquer desejo será realizado. E para desafiar o rei, é necessário participar da batalha TCG conhecida como Reconstruir, e a chave deve ser concluída. Todo mundo tem um desejo que anseia realizar. Teruto Kurabi, um menino que jura derrubar o rei, e Sakura Banca, a misteriosa garota que o guia, se lançam na batalha de Reconstruir. Com o novo Kyoto como palco, a cortina sobe e começa a batalha para Teruto e seus amigos. Mano esse foi o vídeo, espero que você tenha achado um anime pra assistir se você não achou dá uma olhada nesse outro vídeo o que você provavelmente vai achar, valeu.